Olá, que bom que você está assistindo a Boas Novas, esse é o Atletas no Ar, um programa da Boas Novas em parceria com os Atletas de Cristo. Eu sou Fábio Marques, trazendo pra você o melhor do noticiário esportivo no mundo, isso mesmo. Hoje no nosso quadro, o atleta por ele mesmo, vai ter o jogador de futebol sub-17, Vitor Cardoso. No nosso quadro Atletas em Campo, a gente vai conhecer a escolinha de futebol da Igreja Metodista de Vila Isabel. Também tem Fórmula 1, Liga Mundial de Vôlei, Seleção Brasileira, Campeonato Brasileiro e a Liga de Campeões da Europa. Comece esse programa de hoje mandando um grande abraço para o comentarista das multidões, hoje doente, não pode estar aqui. Um abraço a você melhoras, meu amigo. Pra você que está nos assistindo, lógico, o programa está aberto pra sua participação através do e-mail atletasnoar, arroba boasnovas.tv. Esse é o caminho pra que você escreva, participe do nosso programa, mande sugestões de tema, mande, ó, meu time está ganhando, meu time está perdendo, ó, o Neymar aí, faixa na cabeça de Jesus. Todos os noticiários do Esportivo podem ser comentados por você também através do e-mail. No nosso e-mail também, você escrevendo, já está concorrendo a todos esses brindes que estão aqui na nossa mesa. É bíblia, é bolsa, é camisa, é boné, é garrafa, tudo isso lá também no site da Atletas de Cristo. Você pode comprá-los, esses produtos com frete serão entregues diretamente na sua casa. muito bom. Se você está assistindo o nosso programa agora e falou, pô, mas eu estou indo embora, vou sair daqui a pouquinho, vou dormir, vou pra casa do amigo, vou estudar, fica tranquilo. Às 11 horas da noite o nosso programa está sendo reprisado logo após o Cabeça Pra Cima, você pode assistir. Você pode também ir no YouTube lá da Boas Novas, Boas Novas Oficial, e assim você pode compartilhar o programa e assistir de novo quantas vezes você quiser. Beleza? Hoje no nosso quadro Atleta Pra Ele Mesmo, a gente vai assistir o testemunho de Vitor Cardoso, jogador de futebol sub-17 do Arte Sul. Meu nome é Vitor Cardoso, jogo no sub-17 do Arte Sul. Comecei com oito anos de idade, assim, eu gostava, mas também vi exemplo na minha casa como meu irmão, meu pai também foi jogador, meu pai jogou no Bahia, jogou no ABC de Natal, chegou até a jogar na Europa também, como na Itália, na Suíça. E assim, eu nunca tinha entrado na minha escolinha, só batia pelada na rua de casa, ou então no colégio, só que depois eu vi meu irmão treinando na escolinha, meu irmão indo fazer teste nos clubes, como Bahia, Vitória, aí eu também fiquei com desejo de jogar. Aí perguntei pro meu pai se ele tinha condição de me botar na escolinha, aí ele falou, tá, tá, vou te botar. Aí me botou com oito anos de idade, aí fui, fui apenas treinando. Aí a partir da minha idade, eu com 14 anos, fui fazer meu primeiro teste em um clube grande, que foi no São Paulo. Eu não fiquei lá porque o técnico me falou que já tinha quatro atletas da minha posição, por isso que eu não iria ficar. Dali eu fui pro Santos, mas também não deu certo. Aí eu voltei pra minha cidade, fiquei treinando, treinando e surgiu uma oportunidade de eu fazer um teste no Esporte Clube Vitória, da Bahia, Salvador. Nali eu fiz o teste, fui aprovado, com a semana fui aprovado, e dali eu fiquei mais ou menos seis meses, depois fui dispensado, fui mandado embora, e hoje tô aqui no Rio, tô no Arte Sul, disputando o Campeonato Carioca Série A. Bem, não nasci num lar cristã, minha família, ainda hoje a maioria é católica, sempre fui pra missa, né, pra igreja católica. Mas, conforme passou o tempo, meu irmão veio pro Rio de Janeiro, conheceu pessoas cristãs, evangélicas, que levaram ele pra igreja. E chegando na minha cidade, ele decidiu me levar no culto. Eu comecei a ir pros cultos. O meu terceiro culto, como de costume, lá na igreja que a gente ia, igreja batista, eles, no fim, perguntavam se a gente queria aceitar Jesus. E na primeira vez que eu fui, eu já senti algo no coração, Deus me chamando pra mim aceitar ele como meu único salvador. Aí, quando a gente chegou do culto, um dia eu falei pro meu irmão, pô, irmão, no próximo culto, quando o pastor perguntar quem quer aceitar Jesus, eu vou lá na frente. Aí ele ficou todo feliz, me chamou pra orar com ele. E quando foi no culto de ação de graça que a gente fez lá na nossa casa, não foi nem no culto da igreja, foi no culto de ação de graça, eu senti Deus me tocando, me chamando. E ali eu aceitei Jesus, meu irmão orou comigo, teve algumas pessoas lá, alguns amigos que também oraram lá. E até hoje eu tô nessa caminhada, firme e forte, na presença de Deus. Sempre, na vida, você sempre vai ter dificuldades. Não há vitória sem luta, né? E comigo não é diferente, tô passando por umas dificuldades também. Tenho que acordar muito cedo, o Arte Sul treina lá em Nova Iguaçu, eu moro aqui na Curicica, tenho que acordar cinco e meia da manhã todo dia, pra estar lá no treino oito horas, pego quatro conduções, três ônibus e um trem. E, assim, tô tendo dificuldade, mas Deus tá vendo meu esforço, meu trabalho e Ele há de me abençoar, assim, em nome de Jesus. E lá no clube tem muitos, muitos, muitos amigos meus que jogam comigo, que eles chamam, assim, pra festa, pra balada, mas eu nem colo com eles, nem ando com eles. Ando com um amigo meu que tem lá, que o pai dele é até pastor também, lá em Nova Iguaçu, pastor da Igreja Assembleia de Deus, lá em Nova Iguaçu. E sempre quando o jogo é longe, por exemplo, vai ter um jogo lá em Nova Friburgo, que é muito longe, aí eu fico na casa dele. Aí lá a gente vai pro culto, faz célula lá, hora junto. Bom, é, queria dar uma dica aí pros garotos aí que também, como eu tenho o sonho de se tornar um grande jogador de futebol aí, nunca desistir. Nunca desistir, porque já aconteceu comigo, como o Neymar já deu entrevista, já aconteceu com ele também, de me receber um não. Pessoas falaram que você é ruim, que você não joga nada, mas aí você tem que entrar no ovelho e sair pelo outro. Você tem que sempre acreditar no teu potencial, acreditar em você mesmo. E acima de tudo, botar Deus na frente. Que Deus é o nosso foco, nossa fortaleza. E Ele há de nos abençoar se a gente for fiel com Ele. Meu nome é Vitor Cardoso e eu também sou um atleta de Cristo. Aí, mais um dos atletas de Cristo. Você tem visto nos últimos programas uma série nossa de jovens atletas, os dois sub-17, sub-20. Galutos estão buscando o seu próprio espaço e confiando no Senhor para alcançar os seus objetivos. A gente torce para que o Vitor consiga chegar nesse lugar também. Lewis Hamilton venceu o GP do Canadá no Mundial de Fórmula 1. O inglês liderou a prova de ponta a ponta. O alemão Nico Rosberg chegou em segundo. Já o finlandês Walter Bottas ficou em terceiro. O brasileiro Felipe Massa em sexto, depois de ganhar nove posições e ser uma das sensações da corrida. Felipe Massa terminou em décimo sexto lugar. Felipe Massa largou em décimo quinto. Atrás dele ainda largou o Vettel, que conseguiu chegar em quarto. Ganharam posições demais. Está vendo o Vettel fazendo uma das suas muitas ultrapassagens aí no vídeo. Cara, como correu o Sebastian Vettel nessa prova. Lewis Hamilton sem problemas, depois lá do fiasco lá de Mônaco, que atrapalhou pra caramba ele. Nenhum problema nessa. Mostrou que ainda tem o domínio total da Fórmula 1. Essa é a quarta vitória dele na temporada. Trigésima sétima na carreira. 14 pódios seguidos. Ele busca um recorde que pertence ao Michael Schumacher. 19 pódios seguidos. Fernando Alonso vem em segundo com 15. Já pode empatar com ele na próxima corrida o Lewis Hamilton. Só para você uma noção dessa pista do Canadá, 80 segundos tem mais ou menos uma volta na pista no Canadá. A diferença entre o que venceu o Lewis Hamilton e o Valtteri Bottas em terceiro lugar, 40 segundos. Meia pista de diferença entre o carro da Mercedes e os próximos carros. Realmente a situação está muito boa para a Mercedes nessa temporada, principalmente o Lewis Hamilton. Michael Schumacher pode tentar fazer ali uma graça e tal, vou chegar, mas a supremacia do Lewis Hamilton está muito grande nessa temporada. A gente vai dar uma olhada como é que está a classificação, para você entender o panorama geral e como está o domínio dos carros da Mercedes. Vamos dar uma olhada na classificação. Lewis Hamilton, 151 pontos, 4 vitórias. Ali o Rosberg chega próximo, mas ainda um pouco distante, 34. Vettel com 108, Raikkonen 72, Bottas 57, Massa 47, Ricciardo 35. Ali a galera sem nenhuma vitória. Mercedes lidera com folga mundial de construtores, 285 pontos. A Ferrari vem com 180, a Willian 104, o RBR 54, a Lotus figura pela primeira vez entre cinco primeiros. Graças ao Grosjean, que fez boas corridas, agora a Lotus tem 23 pontos. A seleção brasileira de vôlei encarou a Austrália, em São Bernardo do Campo, pela Liga Mundial de Vôlei masculina. Na sexta-feira, o time que está sendo comandado pelo Rubinho, venceu por 3-7-1. No domingo, nova vitória brasileira, dessa vez por 3-7-0. Parciais de 31-29 no primeiro set, esse ponto que você está vendo aí, o último ponto, um excelente saque. Segundo set por 25-19, mesmo placar do último set, 25-19. O Brasil fez uma excelente partida, principalmente Lucarelli. 20 pontos foi o destaque melhor em campo. O Lucarelli está jogando muito nessa Superliga, nessa Liga Mundial, perdão. O Alas também fez grande partida, mais uma vez, sempre pela ponta, com grandes jogadas. O Brasil está indo muito bem, obrigado. Próximos jogos, dia 12 do 6 e dia 14 do 6, durante essa semana, o Brasil vai enfrentar a Sérvia, fora de casa. São os primeiros jogos fora de casa. O Brasil jogou os dois primeiros adversários no Brasil, jogou no Mineirinho, jogou em São Bernardo e agora vai enfrentar a Sérvia, em duas cidades diferentes. O Brasil ainda está oscilando um pouco dentro do mesmo jogo. Estou sentindo um pouco de falta daquela constância que o Brasil tem. Por exemplo, durante o primeiro set, o Brasil chegou a ter que fazer 31 a 29. São sinal de que o Brasil tem tomado um pouco de pontos demais. Talvez, nos primeiros adversários, aquela coisa de nervosismo, alguns jogadores que não poderiam jogar, mas acho que contra a Austrália, o Brasil não precisava ter sido pontuado tantas vezes assim. Para ver como é que vai ser contra a Sérvia, talvez seja o primeiro grande adversário dessa Liga Mundial. Só lembrando que o Brasil não precisa fazer pontos nessa primeira fase, porque já está classificado por ser o país sede da fase final. A gente vai para o intervalo e na volta tem o nosso quadro Atletas em Campo, também tem a Seleção Brasileira. A gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.